Batman é salvo e a conversa entre ele e Freese é magnífica. Eu amo o senhor Freese, talvez mais do que qualquer Gotham Rogue, mesmo Tio Fassi. Ver os velhos bandidos de Gotham obter tanto respeito e profundidade de caráter aqui, enquanto a cidade é mastigada pelos novos é o que torna os quadrinhos do Batman alguns dos mais populares. Nem é o Batman de verdade. Seu elenco de apoio acaba de chegar, e esse problema é sobre isso. Os órgãos ficam super misteriosos mais tarde, e o drama se desenrola de forma difícil, mas V está traçando uma corrida constante de Gotham e seus principais motores mudando, se contorcendo sob a presença, destruindo o que sobrou do espírito frágil de Gotham. Há até um toque de cruzamento do anual quando as coisas começam a gelar, mas cara, as coisas se abrem com esse problema. Ao mesmo tempo, Arzen Organ questiona o plano em que se encontra no centro, enquanto seus subordinados iniciam a próxima fase, ele decide tentar fazer um novo amigo. Um novo amigo chamado Bruce Wayne. Enquanto os dois se unem pela tragédia compartilhada, os Organ desencadeiam a destruição na cidade para trazer sua própria versão da Ordem, Ordem que pode ser demais para o Batman enfrentar em uma cidade em mudança. Arzen Organ faz sua proposta para ser o mais recente jogador de Gotham. Enquanto isso, seus agentes estão preparando sua aquisição discreta de Gotham, enquanto Batman chega a uma trégua com um velho inimigo. Han V é excelente em estabelecer uma sensação de pavor, como se algo terrivelmente ruim estivesse chegando. É tanguível esta questão e com um grupo apresentado como a primeira ameaça insurgente credível desde o Tribunal das Corujas, é melhor Batman estar pronto. Han V oferece um thriller intenso e divertido nesta edição. Há uma grande tensão ao longo da história com Batman e Freese, bem como algum desenvolvimento de personagem interessante com Arzen que estou ansioso para ver explorado. Eu amo a sensação de incerteza no arco e mal posso esperar para ver o que acontece a seguir. Han V oferece alguns visuais gloriosos ao longo da edição. A ação é lindamente visualizada e há alguns grandes momentos dos personagens que capturam o tom da história. Detective Comics Hashtag 1067 é 5 estrelas apenas na primeira história. Escrita, arte, tinta, cores, letras, edição. Tudo feito com amor e atenção. Há um momento muito legal de Bruce aqui e novamente, o pobre Bruce é mais interessante. E ele está recebendo mais tempo no ar, agora é uma obrigação. Por favor, continue! Noi.